Música O Juvan está atento a pesca ilegal neste período de Piracema Equipes trabalham para coibir os crimes ambientais A Piracema nos rios estaduais vai até o dia 31 de janeiro Podendo ser prorrogada para o final de fevereiro Ainda assim existem pessoas que insistem em praticar a pesca predatória Em Poconé um grande volume de pescado foi apreendido Escondido no porta-malas de um carro Já em Cuiabá uma rede de 200 metros de extensão Foi apreendida pela equipe de policiamento do Juvan O Juizado Volante Ambiental Em função da intensificação da fiscalização Tem tido uma redução da criminalidade Do caso da pesca predatória dentro do rio Em função dessa intensificação Então as funções de patrulhamento tem trazido resultados O policial lembra que a pesca predatória é crime o ano todo E na Piracema tem o agravante de ser o período de desova dos peixes Nós temos que focar nisso Pensar que nós precisamos fazer a preservação desse pescado Senão a gente só vai vê-lo em foto daqui a 5, 10 anos Para a frente Música Música